Você sabia que mais da metade de todo o lixo que produzimos é composto por resíduo orgânico? Os restos de alimentos que jogamos fora produzem diariamente 94,3 mil toneladas de lixo que só prejudicam o meio ambiente. A boa notícia é que agora esses resíduos podem ser reaproveitados de um jeito fácil e prático com a EcoBox. Com essa recicladora residencial, os alimentos desperdiçados são transformados em base para adubo. Ela processa até 2 kg de resíduos, reduzindo o volume do lixo orgânico em até 90% e ainda acaba com um mau cheiro. Tudo isso no curto período de 3 a 7 horas. Basta descartar os restos de comida consumidos no dia a dia diretamente na EcoBox, apertar os botões ON e START e pronto! A recicladora fará todo o trabalho de compostagem consumindo menos de R$ 1 de energia ao dia. O resultado do processo é utilizado como base para adubo e pode ser aproveitado em plantas e jardins. Contribua com a preservação do meio ambiente.